O que é que Deus espera de nós? Algumas pessoas pensam que para serem amadas por Deus, precisam fazer atos de piedade, ou bondade, ou mesmo sacrifício extremo. Mas Isaías 58, 3 a 5, nos ensina que as nossas ações, por melhores que sejam, não ganham o favor de Deus. E muito menos podemos obter salvação mediante esforço próprio. E então, o que Deus espera de nós? A resposta está no verso 6, o propósito correto da religião é libertar o ser humano dos fardos do pecado, eliminar a intolerância e a opressão e promover justiça, liberdade e paz. Sim, Deus queria que seus filhos fossem livres, mas acontece que os líderes de Israel os estavam convertendo em escravos e em mendigos, e mesmo praticando pretensos atos de bondade, a sua religião era uma verdadeira hipocrisia. Era necessário fazer uma reforma completa, e como parte essencial dessa reforma, deveriam guardar o sábado como um dia de repouso, conforme os versículos 13 e 14. Deus não queria que o sábado fosse um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual o ser humano pudesse se familiarizar com o caráter e os propósitos, do Deus Criador. E você, está vivendo uma religião meramente para tentar agradar a Deus? Não precisa fazer isso. Não precisamos fazer coisas para que Deus nos ame. Ele já nos ama. O que devemos fazer é permitir que seu Espírito Santo comece uma reforma total em nosso coração e em nossa mente. Ore por isso, hoje, Deus vai atender a sua oração.